Fui pensando em ti, que fiz a canção, que eu canto agora E foi por ti, que escrevi frases lindas de amor pra dizer Pra viver junto a ti, eu fui contra o vento, fiz mil fantasias Até as estrelas eu desafiei pra te dar alegria Eu fiz serenadas, eu cantei baladas na sua rua E em noite de lua eu te acordava pra você me ouvir Hoje aquela rua me chama saudade, eu sei o que eu digo Eu estou cantando, com muito carinho, eu canto sem me ouvir O amor quando vem e vem, igual que é sempre, chega de prolismo Sem ter preconceito, com uma ponte do peito, ele não para aviso O amor é o mistério que não se resfri, quando o vento se agita e dança na frente Ele vem de repente, no primeiro olhar, chamava você Eu fiz serenadas, eu cantei baladas na sua rua E em noite de lua eu te acordava pra você me ouvir Hoje aquela rua me chama saudade, eu sei o que eu digo O amor é o mistério que não se resfri, quando o vento se agita e dança na frente Ele vem de repente, no primeiro olhar, chamava você O amor é o mistério que não se resfri, quando o vento se agita e dança na frente Ele vem de repente, no primeiro olhar, chamava você